Uma sessão convocada às pressas. O acordo, visivelmente, já estava firmado nos bastidores, quando a população não tem acesso ao que pensam, ao que propõem, como analisam a situação os vereadores de Américo Brasiliense. E a reunião, pasmem, senhores, não durou mais do que quatro minutos, mas muito bem contados no cronômetro. Quatro minutos de sessão. A Câmara Municipal de Américo Brasiliense aprovou, em tempo recorde, novos salários para o prefeito, para o vice e para os vereadores. No caso dos subsídios dos vereadores, foram necessários exatamente 35 segundos entre a leitura do projeto e a votação simbólica para que os salários saíssem dos atuais 4 mil mensais para 7 mil reais mensais para os parlamentares. Solicito ao vice-presidente que proceda à leitura do projeto de resolução 003-2024. Projeto de resolução 003-2024. Autoria, mesa diretora. Fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2025. Coloco em discussão o projeto de resolução 003-2024. Os favoráveis permaneçam com o ministério. O contrário, eu quero se levantar. Aprovado. Acabou. Votaram em 35 segundos o reajuste de 4 para 7 mil reais do salário dos parlamentares. O presidente da Câmara receberá 8 mil reais mensais. Não teve discussão, não teve discordância, não teve análise orçamentária, não teve estudo de impacto numa cidade que passou a cobrar transporte de estudantes porque não tem dinheiro. Numa cidade que suspendeu exames eletivos porque cumpriu o contrato e não tinha como comprar mais um contratinho com o laboratório. Numa cidade com infraestrutura problemática, uma cidade que há 15 anos não entrega uma estação de tratamento de esgoto. Não vamos demonizar a Câmara. Não vamos demonizar o poder legislativo nem a política. Mas eles fazem por merecer. Parece que nos provocam. Convocam uma extraordinária quando não havia motivos para isso, porque poderia ser feita inclusive na sessão de ontem, que era uma sessão ordinária, não tinha um prazo limite para votação. Não fazem nenhum debate público, porque isso foi acordado nos bastidores, e não tem discordância. Aqueles que supostamente discordaram sequer compareceram. Aí também é uma discordância fácil, covarde, de quem tem uma posição e não quer assumir, de quem daqui a pouco na eleição vai aparecer. Mas eu não votei, mas também não foi lá discordar. Não conclamou a população, não usou a sua tribuna, que é o espaço sagrado do parlamentar. É, mais uma vez, uma vergonha que a gente assiste na região. Madalena. Agora, é aquela história que você estava comentando. A gente não quer demonizar a política, porque nós precisamos de toda a mobilização política, e é atrás da política que a gente resolve os problemas. Isso não é no Brasil, isso aqui é no mundo. Agora, não há como você simplesmente ignorar situações como essa, como você tem razão, quando você relacionou aí todas as dificuldades econômicas que a América enfrenta, situações gravíssimas, e de repente a gente percebe aí a facilidade com que eles aumentam o salário. Os vereadores da Câmara e da América do Sul se reúnem uma vez por semana, ou uma vez cada 15 dias, hein? Uma cada 15 dias. Uma vez cada 15 dias. Agora, quantos trabalhadores em América do Sul ganham o salário que o vereador vai receber a partir do ano que vem para trabalhar todos os dias? Quantos trabalhadores em América do Sul recebem isso? Então, quer dizer, o político se privilegia das suas próprias iniciativas, porque são eles que defendem exatamente os seus interesses. Então, eles colocam exatamente onde eles desejam. A Araraquara vai aumentar também o salário dos vereadores. Hoje, o salário dos vereadores de Araraquara gira em torno de R$ 8 mil. Você já tem aí mais ou menos a proporção do aumento para a próxima legislatura, ou não? Sim, o Adásio foi votado no ano passado. Ela parte no primeiro ano da próxima legislatura, ou seja, 2025 para R$ 11 mil. No segundo ano para R$ 12 mil, a partir do terceiro ano, chegando a R$ 14 mil mensais o salário do vereador de Araraquara, numa votação que não foi muito mais discutida do que essa aí que a gente viu em América Brasileira. Foi mais ou menos a mesma coisa. Coloca aí votação, presidente de votação, aprovado. É mais ou menos isso que foi a tônica do Poder Legislativo envergonhado que a gente tem. E ainda assim mesmo a gente percebe que a Câmara Municipal de Araraquara, que tem uma população, Araraquara tem uma população pelo menos quatro vezes maior do que a de América, ou chega até um pouco mais, né? Eu acho que tem até um pouco mais da população de América. Sete vezes mais. Então a gente chega aí à conclusão de que houve um exagero por parte dos vereadores de América Brasileira. Não teve nem discussão. É isso aí. E de repente, em 35 segundos, se vota e se aprova um aumento salarial. Lamentável, Madalena. Uma Câmara que recentemente aprovou diárias de até 600 reais para vereadores e que a população de América clama por estrutura, por infraestrutura urbana, por abastecimento de água, melhoria na rede de abastecimento em bairros que têm esse problema crônico e que os vereadores não têm coragem de debater com a população quando realmente eles entendem que merecem aumento de salário, passar de quatro para sete mil reais. Não tem coragem. Nem os que estavam lá. Inclusive, dois vereadores disseram sim com os microfones desligados, porque eles estão todos os dias nas sessões e sabem que tem que ligar o microfone para falar. E os outros que não participaram, o Marli Pavão, o Mancha, o Trajano e teve mais um vereador que não participou, que eu vou me recordar aqui, que eu acho que é falta de coragem de encarar realmente a população. Ah, mas eu não vou ser candidato mais ao Legislativo, não tenho interesse na reeleição, mas cumpra o seu papel de vereador até o final deste ano. Porque até o final do ano você vai continuar recebendo salário de vereador. E você se ausenta de uma sessão importante, uma sessão que a gente sabe que a opinião pública gostaria de participar, porque em novembro do ano passado, Madalena, vocês vão se lembrar, eles apresentaram esse projeto. Só que a população teve informação antes, houve pressão nas redes sociais, no plenário e eles recuaram, retiraram o projeto da pauta, adiaram e na surdina apresentam numa extraordinária, numa sexta-feira e passam, portanto, essa aprovação. Então, aqueles que estavam na sessão não tiveram coragem de debater com a população e aqueles que não estavam se acovardaram. É o que eu entendo numa sessão como essa. Agora, a gente precisa também analisar a situação do Ernesto Fernando, Luiz Antônio, Chico e ouvinte que me acompanham. Então, recentemente, nós tivemos aqui o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, resistindo ao aumento do seu próprio salário. E, de repente, uma comissão médica foi até o gabinete dizendo o seguinte, olha, se o senhor não aumenta o seu salário, nós não podemos aumentar o nosso salário. E você sabe que o salário de um médico está hiperdefasado e a prefeitura não consegue contratar médico. Então, me parece que na Câmara Municipal de América do Brasil, uma semana antes, se discutia a questão salarial, parece que houve uma discussão sobre a questão do aumento. Então, os vereadores não aumentando o seu salário, simplesmente, lá na frente, eles impedem que os médicos e enfermeiros e tal possam reajustar os seus salários. Não está atrelado ao salário de vereador, Madalena. Ao do prefeito. Mas é que para aumentar o salário do vereador, teve que aumentar o salário do prefeito? Tanto é que aqui em Araraquara foram projetos distintos. Você pode aumentar o do executivo e congelar o do legislativo. São discussões distintas, percentuais distintas. Agora, houve a discussão do salário do prefeito? Foi reajustado também. O salário do prefeito de América Brasiliense passa a ser de R$ 18 mil e o salário do vice-prefeito passa a ser R$ 9 mil. Só trazendo o nome do outro vereador que não estava presente, o Zé Roberto, que já foi, inclusive, presidente da Câmara, que a gente sabe que também não vai ser candidato à reeleição, tem interesse ao executivo. Então, Marli Pavão, Leandro Mancha, Zé Roberto e Trajano não estavam na sessão. Inclusive, os projetos são distintos. Um projeto trata do reajuste do prefeito e do vice, outro projeto trata do reajuste dos vereadores. Então, não tem justificativa de aumentar o salário do prefeito? Sim, o salário do prefeito? Sim, né? Mas não teve discussão também. Não teve debate no reajuste do salário do prefeito. Não se expôs a essa questão ao funcionalismo. Nós temos aqui uma reivindicação médica e tal. Não teve discussão, Madalena. Eu acho até que tudo bem, quer discutir o reajuste, vamos propor à sociedade, mostrar a necessidade para a sociedade, Ernesto, mas se furtar ao debate no parlamento, fazer uma sessão meio às escondidas, alguns voltam com o microfone e desligar, é no mínimo uma covardia. Já começa a ter cheiro de coisa errada quando você faz uma sessão extraordinária para discutir algo tão importante a um dia útil da próxima sessão que aconteceria. E a gente conversava aqui também para saber se tinha algum custo, embora você não tenha pagamento extra para os vereadores, tem o custo da transmissão, não é, Luiz Antônio? Quer dizer, você paga por uma transmissão de quatro minutos e o grande problema não é, no final, a votação. É a votação sem jamais ter discutido, mostrado uma planilha, tentado explicar o porquê estava ou não estava defasado. E a gente tem que lembrar também que a carga de trabalho do vereador de uma cidade menor, com uma sessão a cada 15 dias, é muito pequena também. E uma Câmara que não está demonstrando resultados. A gente aqui, no Jornal da Morada, traz todo dia problemas de todos os tipos em América Brasiliense. Você tem problema de buraco na rua, recolhimento de inservíveis, o problema de meio ambiente é direto. O prefeito vindo aqui no nosso programa falando que em três meses ele estaria entregando a a ação de tratamento de esgoto, isso, se eu não me engano, foi há dois ou três anos atrás, também não fez. Então, todo o poder público de América está devendo muito para a população, mas primeiro está devendo transparência e explicar essas coisas mais sérias de uma maneira mais aberta. Infelizmente, a política nos brinda com esses exemplos negativos. Eu acho que é difícil para a população entender, e por isso que se faz as escondidas, teoricamente, esse tipo de ação, porque fica complicado você mostrar que você aumenta o seu próprio salário e me diga quais são as categorias que têm esse tipo de benesse, esse tipo de facilitação, elas não existem, mas a política existe sim e aproveita muito bem esse tipo de situação. Agora fica difícil você tentar explicar esse tipo de aumento quando você não consegue oferecer aquilo que seria o básico para a população, que seria a parte de tratamento de esgoto, uma água de qualidade sendo oferecida à população, sem todas as reclamações que costumeiramente a gente verifica aqui nesse programa e esse microfone dá voz a essas pessoas que estão sempre enfrentando dificuldades. A política, infelizmente, continua trabalhando assim. Não é somente a Câmara de América Brasileira que age dessa maneira. Infelizmente, quando você pega o retrato do Brasil, você prefere até ficar um pouco escanteado com essas notícias, mas não tem jeito. O pessoal aproveita e aproveita bastante. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, é muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha, muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então se inscreva no canal, isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação, você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.